Fala galera, beleza? Aqui é o Vinícius e galera, é o seguinte, vamos trazer aí mais uma gameplay do Fórmula 1 2020 Hoje o modo carreira para correr aqui em Interlagos, São Paulo Grande prêmio do Brasil, a corrida que pode decidir o título, porque vou até mostrar aqui logo para vocês, não tem nenhuma mensagem Já vamos aqui para a classificação do campeonato, porque independente do que acontecer com o Leclerc Ele ganhando a corrida ou não, deixando de pontuar ou não, eu preciso apenas do terceiro lugar da corrida Para ser campeão aqui em Interlagos, obviamente que se o Leclerc não conseguir ganhar a corrida E ele chegar abaixo do quarto lugar, ele não vai levar a decisão para o Abu Dhabi e eu vou ser campeão do mesmo jeito É mais ou menos a situação que o Hamilton vai enfrentar semana que vem na vida real, lá em Istambul, na Turquia O Hamilton precisando apenas do quarto lugar para ser campeão, independente do Bottas vencer ou não Mas enfim, é isso, precisando apenas do terceiro lugar para ser campeão aqui em Interlagos O Bottas tem 218 pontos, aí vem o Verstappen, o próprio Hamilton, Pierre Gasly, o Albu Kvyat, o Ricardo Vem o Carlos Sainz, o Pérez, o Stroll, o Lando Noves, o Ocon, o George Russell, o Giovinazzi, o Vettel E aí Magnussen, Grosjean e Latifi zerados E aqui nas equipes, a gente da Ferrari, como vocês estão vendo já, conquistamos aí o título de construtores A Mercedes tem 375 pontos, depois a Red Bull Aí vem a Fatale, Racing Point, McLaren, Renault, a Haas, a Alfa Romeo E a Williams ali que está zerada Então vamos lá para a central de dados confirmar a previsão do tempo Chegamos Ah não, vai ter chuva aí no meio do treino de classificação Aí pode embaralhar um pouquinho a tática da corrida Com essa chuva aí no meio do treino de classificação E claro, eu não trouxe nenhuma novidade para cá Porque o regulamento vai mudar Independente de ficar na Ferrari ou não na próxima temporada Eu não vou deixar a equipe na mão Mas enfim, eu encontro vocês daqui a pouco já no treino de classificação E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A corrida terminou, então vamos rever o nosso top 3. Leclerc, Mestre dos Ajustes e Daniel Ricardo. É isso aí. Fim do treino livre. Até a próxima. Tchau. 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 E agora que todos os carros cruzaram a linha de cima, vamos rever o nosso top 3. Leclerc, Mestre dos Ajustes e Pierre Gasly. Que treino livre incrível. E teremos mais diversão ainda com as próximas etapas do fim de semana. E aí É isso aí meus amigos, vamos lá. E aí vocês estão, quer dizer, já viram né, meu capacete para essa corrida. É o capacete que eu utilizei na minha última corrida da segunda temporada do Mando My Team, em Abu Dhabi. Eu, obviamente, acabei trocando as cores, botei a base em laranja e as listras para as cores da bandeira do Brasil, né, verde, amarelo e azul. Já temos aí, um stable phone já indo para a pista. Eu não vou demorar muito tempo para sair para a pista por conta da previsão de chuva. O que eu acho que vai acontecer é, vai chover, deve chover ainda no Q1, mas até o final do Q2, vai dar para, vai dar para, arriscar um slip. Acho que a chuva deve parar ainda no Q2, enfim, eu vou achar aqui o que o pessoal consegue fazer de melhor e daqui a pouco estou voltando com a minha volta aqui no Q1. O que foi 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 a verdadeira do Q2, vai dar para a pista de chuva. A CIDADE NO BRASIL Vamos amigos, estou no Q2, ia falar Q3, mas enfim, já temos aqui então os eliminados, surpresas porque as duas Mercedes e o Max Verstappen deixaram para sair para a pista já com a chuva já molhando a pista. Então está aqui a Magnussen, o Bottas, o Hamilton, o Vettel e o Max Verstappen, então vamos lá para o Q2. O Q2, eu acho que nem vale a pena eu sair para a pista agora porque eu acho que ela vai secar até o final do Q2, mas enfim, já temos aí então o Daniel Kvyat na pista, estava prestando atenção no pitlane. No final do Q1, a chuva era bem forte, bem forte mesmo, mas a condição de pista, quer dizer, da chuva melhorou, já está em uma chuva mais prata. E me informaram mesmo no rádio que a previsão de chuva era de 15 minutos e depois ia parar. Enfim, eu vou cortar o vídeo aqui, né, se é que o pessoal consegue fazer de melhor. E daqui a pouco estou voltando com a minha volta aqui no Q2. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 volta a São Paulo mais uma vez com o palco preparado para o que promete ser mais um clássico GP do Brasil. Sebastian Vettel conquistou seu terceiro campeonato aqui em 2012 e em 2016 Max Verstappen nos ofereceu uma das melhores corridas com pista molhada de todos os tempos. Temos percurso em comum em sentido anti-horário aqui em Interlagos, onde os paulistanos lotam as arquibancadas ao redor de cada uma das 15 curvas deste circuito clássico de 4.35 km duas sessões muito rápidas estão no início e no fim do famoso e altamente técnico setor 2 onde uma boa corrida da junção até uma das duas zonas de DRS será essencial para quem quiser ultrapassar e aqui é claro também temos Anthony Davidson que tal a gente começar falando sobre o Max Verstappen ele vai ter uma corrida complicada pela frente, pois sofreu uma punição no grid por ter sido obrigado a trocar os componentes da unidade de energia pensando pelo lado positivo pelo menos as peças novas vão ajudá-lo a manter um bom ritmo e galgar melhores posições hoje eu espero uma postura agressiva por parte da equipe para compensar a largada mais atrás mas antes vamos dar uma olhadinha no grid de hoje Charles Leclerc se alinha na pole e Pierre Gasly larga em segundo continuando ao longo do grid nós temos agora está quase na hora das luzes se apagarem então vamos para a pista sei que você está correndo em casa mas trate essa corrida como qualquer outra não se arrisque à toa então amigos o negócio é o seguinte se não der para mim ganhar a corrida eu vou torcer ou para o Carlos Sainz ou para o Pierre Gasly passar o Leclerc e ganhar essa aí certo vamos esquentar o carro nesta volta vamos testar as marchas passe por todas elas se puder uma volta de apresentação e o aquecimento dos pneus basicamente aqui nas oito primeiras posições temos duas Ferraris duas McLaren duas AFA Carros e duas Racing Point até vir ali o George Russell Nuno seguido do Ocon e dos dois carros da Williams mas enfim está desenhando posição para a comissão do Ricardo eles sempre vão repetir aqui eu preciso apenas do terceiro lugar apenas o terceiro lugar independente do Leclerc ganhar ou não a corrida para ser campeão hoje claro usando um pouco mais de esforço faço aí também melhor a volta da corrida acho que é o pneu duro passar para o médico vou tentar fazer aqui a mesma coisa que eu fiz no modo Maitinho vou parar perto da volta 20 vou colocar o pneu colocar o pneu médio para ir até o final quase passei o Leclerc no Gasly no Ghost mas enfim já estamos aqui na quarta posição o estado do grid está se formando seja paciente e observe as luzes ali o Lando Noves pessoal o George Russell logo ali vou esperar um restato em aliar para a largada ser autorizada vamos lá e aí e aí Tchau, tchau. Segurada. Já tô aqui na posição que eu preciso, né? Pra ser campeão, que é o terceiro lugar. Continue forçando, vamos tirar proveito dessa primeira volta. Tá certo. E eu já tô vendo, ó, já tô ficando pra trás. A passagem já acabou. Já vai abrindo a vantagem na liderança da corrida. E aí 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 O pessoal também não está dando muita folga para o Carlos Sainz. Aqui ó, o voo da turma do Mergulho. Chega aqui no Café. Já estou cheio. Estando de ultrapassagem ativo. O BRS está sendo ativado na chapa. Você pode usar o BRS quando estiver a pelo menos um segundo do carro à frente na zona de BRS. Beleza. O que eu vendo ali é o John Bruce colocando pressão ali. O Bells. Olha isso de corrida do John Bruce. Olha só. Começou. Com determinados também. toolbar. o botão de ultrapassagem aqui antes da reta dos botes interláticos para me defender do ataque do Karnsons e já começa a detestão ali provavelmente o botes passando mais inocente eu prendei o Karnsons direitinho direitinho do bote certo em cima do Karnsons é isso ai amigos, é tarde da corrida mesmo eu vou fazer o meu pitstop garantido que eu vou voltar em terceiro pedindo mais uma vez a posição que eu preciso a posição que eu preciso para conquistar o título a posição exercitual fim da estratégia de pitstop leve estes pneus até o fim agora vou apontar agora no STC e eu já vou sair também estamos correndo com excesso de combustível pode ativar a mistura 3 se precisar manda ver na mistura rica eu vou demorar um pouquinho para colocar a mistura rica mas o meu pode só administrar que é de uma limousa agora em uma corrida com motor estourado E aí... Enfim... Como sabe até dá pra atacar do... O que é aí das lina, nunca pelo segundo lugar. Eu tô pela posição minha. Tá atrás linha do novo, está segurando o Ocon agora. Agora que eu tenho filiado, segurando o Remy, porque eu estava... Cuidado. Eu vou tentar fazer melhor o motor da corrida. Vou deixar o Netgev ficar com... o Hattrick. Vamos ter a Rika. Eu acho que a igreja seria ali na casa de seis segundos, seis segundos e meio. O que vem decepcionando na sua corrida de recuperação é o... é o Bottas. Não sei se ele teve o nome no motor. De repente ele começou a ser ultrapassado por todo mundo. Tá na última colocação agora, entre os pilotos que estão na corrida. E aí... É só 5.7. A minha... A minha... A minha... A minha vantagem... A minha vantagem... O Sol vai tentando ali um ataque mais direto. Em cima do... O Carlos Sanz. O Pão... Atacando ali o... O Lando Nobles. O George voce atacando ali o Cerro Pérez. A diferença com a carga da frente é D... 6,0 segundo. A briga lá atrás, o Williams é algo no meio do Bottas ali bem no meio, mas ele passou o carro da Williams. Já quero esperar, vou chegar no canal onde eu faço a passagem, para tentar me aproximar do Brasil, porque por enquanto vou garantir o terceiro lugar e o título da temporada. Essa já vai para 5 segundos, praticamente 5 segundos, agora a mesa de 5 segundos. O que eu faço? Eu faço a volta mais rápida da corrida até agora. Em 2000 eu faço a melhor volta da corrida, tirando aí o Rattstrip do Leclerc. É isso aí meus amigos, vamos lá para as últimas 3 voltas da corrida, para essa corrida. Vamos tentar a ultrapassagem na zona do DRS. Essa corrida também tem sido com as últimas 3 voltas do campeonato. O carro de trás está se afastando, estou vendo o vazio se formando. Pressionando aqui o V.A.I. Gasly, enquanto isso lá atrás. O Strong ultrapassando aí o Carlos Santos para mudar para o quarto lugar. E o Hamilton passando para o avesso. A McLaren aí, o Remo. Ou seja, os dois carros, né? Estão pulando ali contra o Sérgio Pérez e o Sérgio Pérez. E o Sérgio Pérez contra o Carlos Santos. A Wilson Ponte levando a melhor do doelo interno contra a McLaren. E o Bravo. E o Bravo. E o Bravo não derrubou o nome de Jesus não. Olha lá. Ele entrou, resistiu da maneira que deu. Mas acabou que o Bravo. E o Bravo também perde posição por Max e o R.A.I.G. E o Bravo também perde posição por Max e o R.A.I.G. E a bom gás né? A bola de graça. E a bola de graça. E o Bravo. E a Clash vai ganhar a corrida, mas isso não importa, né, que é na posição elite. Pra ganhar o campeonato. Eu vou tentar acompanhar aqui o que é em Gazia, que é a melhor volta da corrida. É agora o que é o único que abaixou de 1.9 e dando na fase de 1.8 essa volta. Eu vou tentar avançar o menino, que tá pertinho do pé ainda assim. O Gazia também tá forçando o ritmo nessa última volta. O LFF já foi lá, já teve a melhor volta da corrida. Essa é a sua última volta, a última volta da corrida. O terceiro. Não vai fazer diferença nenhuma com a merda. Não vai fazer diferença nenhuma com a merda. Agora pronto, ó. Agora pronto, pra garantir o título de vez. Pra me gerar mais dúvidas. Pra garantir de vez. O título. Tá passando o que é em Gazia na última volta. E aí o Leclerc vai ganhar a corrida pelo segundo, pra ganhar um campeonato. Todadinha da Ferrari, mais uma, né? E pra mim é o momento crucial do título. Daqui a pouco eu falo no resultado da corrida. Vou focar aqui porque vai acabar a corrida e o campeonato. E aí está. Primeiro título aqui no Mato Carreira. E provavelmente o Hamilton, não. O Max Verstappen, eleito o piloto do dia. Vamos pra festa, né? Essa é a comemoração. E ela é merecida. Às vezes pode até ter parecido fácil. Mas qualquer piloto pode fazer. Esse é muito fácil. Não tem nada de fácil. Agora nem mesmo o céu é mais o limite. Temos um novo campeão mundial de pilotos. Essa é uma vitória espetacular. E com ela, o mundial está garantido. Tem sido uma temporada magnífica. E eles definitivamente merecem os aplausos da multidão hoje. Então, Ander, o que foi que fez a diferença hoje? Eu acho que a administração inteligente dos pneus e o desempenho constante definitivamente ajudaram na vitória de hoje. Essa combinação significa que eles tiraram o máximo dos pneus o tempo todo. Agora sim, né? Hora da festa, né? Hora de ser recebido pelo pessoal que trabalha lá no box da Ferrari. Está aí, ó. Todo mundo me aplaudindo. E olha só quem é o primeiro a me abraçar. Matia Binotto. Inclusive, né? Travando esse vídeo aqui na terça-feira, dia do aniversário do Matia Binotto. Olha só que coincidência, né? Um presente de aniversário para o Matia Binotto. Então, Anthony Davidson, em quem você votaria como o melhor piloto do dia? Normalmente, meu voto vai para o piloto que tiver feito algo realmente impressionante durante a corrida. Mas, neste caso, fiquei mais impressionado com o Max Verstappen e sua corrida limpa e segura durante a prova. O campeonato de construtores já está praticamente decidido neste ponto. Mas vamos dar uma olhada na tabela mesmo assim. Aí está. Ninguém mais alcança a Ferrari. Mais um triunfo para a equipe italiana, dona absoluta deste campeonato mundial de construtores. Enquanto isso, a Racing Point trabalhou bem neste fim de semana e subiu mais ainda na tabela. Bom, Anthony, termina mais um fim de semana fantástico para o automobilismo. Obrigado a todos que nos acompanharam e até a próxima. E foi assim, né? Ali com o Leclerc fazendo a melhor volta da corrida, eu vi que eu tinha que passar o Pierre Gasly. Foi o que eu fiz, a vitória do Leclerc. Eu e o segundo ganhando o título de piloto pela primeira vez aqui no Motocarreira. Pierre Gasly em terceiro, Strong em quarto, Cano Sainz em quinto, Ocon em sexto, Pérez em sétimo, Lando Nomes em oitavo, Hamilton em nono e Max Verstappen completando aí a zona de pontuação em décimo depois de largar em último. E é isso, né? O campeonato acabou. Leclerc pode descontar mais ainda a diferença, né? Mas não vai fazer nenhuma diferença na posição do campeonato. O Bottas em terceiro colocado, o Stappen em quarto, o Hamilton em quinto. Praticamente não. O Hamilton garantiu aí o quinto lugar no campeonato. Aí vem o Pierre Gasly, o Albon, o Kvyat, o Carlos Sainz passando ali, o Ricardo, o Pérez, o Strong, o Lando Noves, o Con, George Russell, Giovinazzi, Beto e aí. Magnussen, Grosjean e Latifi são os pilotos zerados. E aqui nas equipes, a gente da Ferrari chegando a 727 pontos. Depois a Mercedes, a Red Bull, a Fatauri, o Racing Point passando a McLaren, Helo, a Haas, a Alfa Romeo e a Williams ali zerada para variar. Então, vamos lá avançar, ver aí o complemento do final de semana com os pontos de recurso. Ver aí como é que está a rivalidade contra o Valtteri Bottas. Ver aí o menu de fama. E claro, né? Ver se vai acontecer alguma coisa de diferente antes de ir para Abu Dhabi. Primeiramente, meus parabéns. Você deve estar bem feliz. Essa noite você vai comemorar com seu companheiro de equipe depois da vitória dele? A corrida de hoje não foi tão limpa assim, não é? Parece que há muito o que fazer lá na fábrica. Coloquei a entrevista com a Clare, só pelos parabéns pelo título. Mas enfim, agora é focar no final de semana em Abu Dhabi. É acumular ali os pontos de recurso. Independente de eu ficar ou não, vou ajudar a Ferrari. Adaptar o carro dela para o regulamento da terceira temporada. E ali na rivalidade contra o Valtteri Bottas. Vou precisar apenas do ponto de presença lá no treino de classificação. Para vencer essa rivalidade. Ou seja, essa rivalidade contra o Bottas nem para a corrida vai. É só eu passar para o Q2 lá em Abu Dhabi e pronto, acabou. Mesmo que o Bottas faça um tempo melhor do que o meu, não vai fazer diferença nenhuma. E já estamos aqui para correr em Abu Dhabi. A Racing Point ali, terceiro melhor carro. Vai terminar a temporada como terceiro melhor carro. Prestar atenção para ver se a Racing Point não vai sofrer com as consequências de ter melhorado o carro. Com o regulamento prestes a mudar. Mais alguns pontos de recurso. E já estamos aqui na semana do grande prêmio de Abu Dhabi. Realmente continua a mesma coisa ali da mensagem do carro. O desempenho das equipes. Então é isso pessoal. Se vocês gostaram aí do vídeo, deixe um like aí embaixo. Se inscreve no canal. Compartilha com os amigos. E me segue aí nas redes sociais. Como sempre, está tudo aí na descrição. Muito obrigado pelo acesso e até o próximo vídeo.